Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos em mais um vídeo sobre o ISO. Agora nós vamos continuar falando sobre o ISO, que é a aula que a gente estava vendo anteriormente. Eu falei para vocês um pouquinho sobre a importância do ISO, o significado do ISO. E agora eu vou continuar falando, mostrando algumas imagens, mostrando algumas coisas para vocês realmente entenderem que é um ponto muito importante para a gente entender, ok? Aqui a gente está vendo um sensor de uma câmera full frame. Esse sensor, como eu disse para vocês, ele fica debaixo daquele espelhinho que eu mostrei, que fica dentro da câmera, que levanta o espelho, debaixo do espelho tem esse sensor que captura a imagem, como se fosse os filmes naquela época, que vinham naqueles rolos, só que agora de forma digital e, enfim, você pode gravar as fotos aí e funciona mais ou menos no mesmo sistema dos filmes, de 35mm. Aqui é de uma câmera full frame, é da Canon, é o S5D Mark III. Então, bom, eu disse para vocês que é um sensor maior do que o formato APS-C. Aqui a gente está vendo até uma imagem que mostra essa região, essa área, que é a área que alcança o sensor das câmeras APS-C, que são as câmeras que não são no formato full frame. A grosso modo, essas câmeras que estão no mercado aí, enfim. A full frame, observem, é essa área todinha aqui, certo? Então, vocês observem que é uma área bem significativamente maior do que essa área interna aqui, que é a área dos sensores de câmeras que não são full frame. bom, aqui está dizendo 17mm, isso aqui é a abertura, é o ângulo da lente, eu vou mostrar depois para vocês o que significa esse 17mm, enfim, não tem nada a ver com a extensão do sensor, que é 35mm, tá? No caso, para a gente ter uma noção ainda numérica de valores, o tamanho desse sensor da câmera full frame é 60% maior do que o APS-C. Esse valor 60% é um valor realmente significativo, né? É como se eu pegasse, ela é 1.6 vezes maior do que essa região aqui. Então, é uma área bem maior. Isso proporciona, no resultado final, mais qualidade, mais riqueza de detalhes, mais informação dentro das fotos. Então, isso não tem ninguém que vai questionar, certo? É, sem dúvida alguma, uma diferença significativa. Bom, mas o que isso tem a ver com o ISO? O ISO, como eu disse para vocês, é a capacidade, é a sensibilidade que o sensor tem em relação à luz. E a capacidade que ele tem de pegar essa luz, a luz natural e potencializar, como que artificializar no sentido de dar maior intensidade ou também menor intensidade à luz. Então, é a capacidade que o sensor tem de controle dessa luz, de forma que ele vai produzir o efeito na foto, da foto estar mais clara, mesmo sem estar captando tanta luz, né? Que deixaria aquela foto mais clara, aquela cena mais clara. Então, por exemplo, eu tenho aqui três fotos tiradas com as mesmas configurações da câmera, porém com ISOs diferentes. Então, ele manteve as outras configurações da câmera e só alterou o ISO. Essa primeira cena, essa primeira foto, foi tirada com o ISO 100, mas a cena estava escura. Agora, para que essa foto tenha se tirado com o ISO 100, não sei que você queira um efeito já de uma foto mais escura, né? A cena em si, ela é uma cena escura. Então, dependendo do que você quer, a foto ainda deixa a desejar o que diz respeito à luz. Então, o ISO aqui baixo, né? Você tem, como eu disse, e vou explicar isso melhor, maior qualidade, você tem menos granulação na foto, porém, você tem uma foto mais escura. Mantendo a configuração, as configurações, e só mexendo no ISO, foi alterado o ISO aqui para 3200, né? Com o ISO 3200, você conseguiu iluminar mais a cena. Então, a cena está mais iluminada. Ele pegou a luz natural e conseguiu, de tal forma, potencializar a luz que deixou com esse efeito de uma foto mais iluminada. Mas, com certeza, com um pouquinho mais de granulação do que a utilizando o ISO 100. É óbvio que esse ISO aqui ainda está baixo. É um ISO ainda bom para ser utilizado nas fotos, ok? Até um ISO 400 é o ISO ideal para as fotos, tá? Assim, você pega uma luz bem natural com o ISO 400. ISO 800, geralmente, a gente usa para ambientes mais escuros, um pouco mais sombrios, menos iluminados, justamente para você tentar iluminar um pouco mais a cena. Nesse caso aqui, nós tivemos um efeito de que a cena está mais iluminada, porque eu mantive as outras configurações e aumentei apenas o ISO. Isso, então, potencializou a luz. Isso fez com que a cena parecesse mais iluminada. Mas, eu repito, o ISO é a capacidade que ele tem de pegar a luz natural e controlar do jeito que ele quer, né? Então, ele pode simplesmente pegar uma luz que seja... Essa daqui, por exemplo, teria sido uma luz ambiente, a luz natural. E ele foi, de forma artificial, ele chegou nesse efeito de uma foto mais clara, através do ISO. O ISO é que faz esse efeito. Em contrapartida, se vocês derem um zoom nessa foto aqui, vocês com certeza vão ver uma foto bem mais granulada, né? Mais granulada do que as fotos anteriores. Essa foto de ISO 100 é a foto com maior qualidade. Ela consegue, realmente, utilizar a luz natural e deixar a foto sem nenhuma granulação. Depois, a ISO 320 conseguiu numa foto natural, dentro de uma exposição muito aceitável, equilibrada. E depois, a ISO 800, vocês veem, ficou um pouco super exposta, mas... Ou seja, ficou um pouco iluminada, um pouco clara demais. Ela acabou estourando um pouco aqui em alguns pontos, né? Mas você deixou a cena... Às vezes, era necessário. Mas aqui, no caso, só quis mostrar que a cena com o ISO mais elevado, mantendo as outras configurações, eu tenho maior claridade, ok? Aqui, mostrando para vocês um exemplo de uma foto bem granulada. Essa é uma foto, realmente, que com certeza essa foto foi tirada em um ambiente bem escuro, com um ISO muito elevado. A consequência que a gente tem natural em relação a isso é essa, né? É uma foto granulada. Vocês veem como se a foto fosse toda feita em grãos, né? Aparece uma pintura impressionista, né? Quando é usado esses pontos todos para formarem a foto. Dependendo da situação, é até interessante vocês terem fotos granuladas. A granulação, para mim, não deprecia a foto, na minha opinião, tá? O que deprecia a foto, para mim, é falta de foco, dependendo da situação. Aí sim, eu descarto a foto na hora. Mas a granulação, dependendo da foto, vira um efeito. Então, não descarto de tudo a foto, não, certo? Agora, voltando na questão das câmeras full frame, de formatos com sensores maiores. Essas câmeras, elas têm capacidade de aumentar bastante o ISO, de aumentar o ISO em valores bem superiores, 3200, 6400 e manter uma qualidade muito boa também. Então, quer dizer, você pega uma câmera full frame, essa câmera que eu indiquei a vocês, a D600, a D800, que são as duas câmeras que eu conheço e que eu tenho, você consegue elevar o ISO a 3200, a 6400 e mantém uma qualidade muito boa, muito aceitável. Não resta a menor dúvida que isso faz uma diferença muito, muito grande, ok? Então, esse é um ponto já que é na hora de comprar uma câmera, vocês têm que pensar se realmente vale a pena, né? Esse é um ponto já que é bem decisivo na hora de você comprar. Se você conhece a extensão do ISO da câmera e você sabe que você pode chegar a valores altos do ISO sem perder a qualidade, isso é muito positivo, isso é muito bom. Você está dentro, por exemplo, de uma igreja, você está dentro de um ambiente escuro e você pode tranquilamente chegar e usar valores altos para o ISO e sabendo que você vai ter fotos boas, né? É claro que se eu estiver em um ambiente onde eu tenho muita luz, eu estou na luz do sol, eu não preciso usar valores muito elevados por isso. Eu já cheguei com o ISO 100 e eu vou tirar fotos muito boas. Então, é muito importante você já chegar no ambiente e já ter isso na cabeça, né? Com o passar do tempo, vocês já vão reconhecendo isso naturalmente, vocês vão chegando no ambiente. A primeira coisa que você vai pensar é, aqui eu vou usar um ISO X. Eu estou numa sala com sombra, mas tem uma quantidade de luz que eu consiga aqui um ISO 400, que vão ficar fotos boas. Eu vou no sol, então já vou colocar o ISO 100. Eu não preciso de potencializar minha luz, sendo que eu já tenho luz sobrando, né? Eu vou num lugar onde está fechado, está escuro, eu preciso de luz, então eu preciso abusar um pouquinho do ISO aí. Coloco 3200, coloco 6400 e eu preciso realmente potencializar a luz porque o ambiente está escuro. Então, o ISO aí nesse caso vai fazer a diferença. Então, realmente, é muito importante antes de você tirar foto, você já ter isso na cabeça. Chegou no ambiente, identifique a iluminação e a partir dali você já escolhe o ISO adequado, ok? Sempre lembrando que ISOs altos vão iluminar, de valores altos, vão iluminar mais, vão super expor a foto. Em contrapartida, você vai perder a qualidade, você vai ter granulação, né? ISOs baixos, você consegue aproveitar bem a luz natural e você tem pouca possibilidade de luz, se o ambiente estiver escuro. Em compensação, você não perde jamais a qualidade, ok? Muito bem, então, acredito que eu tenha esclarecido um pouco sobre o ISO, acredito que também sobre sensores, full frame, não esquecendo que realmente alguns sensores fazem a diferença das câmaras full frame, então é um investimento que há de se pensar, né? Então, fica assim, o próximo vídeo eu vou falar sobre velocidade, que é um ponto também muito importante e eu espero realmente que vocês estejam gostando e que, por favor, tenham dúvidas, perguntem, deem suas opiniões, eu vou tentar ler e vou tentar responder tudo que eu puder, ok? Um grande abraço, continuem estudando muito sobre ISO, que é um ponto muito importante, não se esqueçam disso, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo de velocidade, não percam, um abraço, tchau!